Oi, tudo bem? Aqui é Jô Bera Albuquerque. O grande segredo é que os homens sabem usar isso. A mulher não sabe. E é por isso que você sofre. Então hoje mesmo eu vou te ensinar a usar o que os homens usam. A usar o que o homem tem de melhor. Das poucas coisas que nós homens temos de melhor nos relacionamentos, para que você também tenha essa qualidade, para você administrar o teu sofrimento, o teu timing, a tua entrega, a tua felicidade, o teu sucesso dentro de um relacionamento. Então se você realmente está disposta a mudar completamente tudo agora dentro da sua relação, esse vídeo é inteiramente para você. Presta bem atenção nisso, porque hoje mesmo você já tem que começar a usar para você já colher os resultados. Bem, a primeira coisa que eu sempre quero lembrar a vocês é que durante muito tempo, em todo o meu trabalho, tanto na clínica Albuquerque, na psicanálise, atendendo vocês, na fitoterapia, atendendo vocês, e também nas palestras e cursos, eu falo para vocês, mulheres, vocês têm que ficarem atentas aos cinco estágios de um homem. Mas eu sei que, de repente, você não conhece ainda o meu canal, que você está chegando agora, e eu vou passar para você os cinco estágios de todo homem, qualquer homem, aquele cara que vai chegar na tua vida como um aventureiro, ou o cara que vai casar e ter filhos e família com você, tanto faz. Todos nós, homens, inclusive eu, passamos pelos cinco estágios. Vamos lá, primeira coisa, o primeiro estágio que o homem chega na tua vida, ele vai partir no primeiro estágio para o estágio de empolgação. O homem é empolgado. Nós se empolgamos, nós queremos, nós vemos, desejamos. Por quê? Porque somos olho. Somos o que a gente vê, a gente quer ter, a gente quer possuir. Então, nesse estágio, o homem vai falar demais. O homem vai prometer até aquilo que jamais ele imaginou que cumpriria. O homem vai falar que tu é uma princesa, que tu é linda. Se você gosta de cachorro, ele tem um canil. Entendeu? Ele é o verdadeiro Chico Toicinho. O que você disser, ele está assinando embaixo. Quer namorar. Se você... Ai, eu pretendo um dia ter mais fio. Ele falou, meu sonho, meu sonho é ter uns catarrentos. Eu nasci para ter catarrentinho, correr atrás de mim e dizer, papai. Gente, ele quer você. Então, se você disser que ele quer para a Disney, ele vai fazer em 24 vezes, vai empenhorar o DKV, vai botar o Passat dele para vender, mavão para a Disney. Ele faz o que você quiser nessa fase. Porque ele está empolgado. Ele quer essa mulher. Ele deseja essa mulher. Tome cuidado. Segundo estágio, vem o estágio do deslumbramento. Porque primeiro ele queria você. Desejava você. Ele estava louco por você. Mas agora, ele já conseguiu você e ele está deslumbrado. É aí que entra o padrão. Ele quer contar para os amigos. Rapaz, eu estou saindo com a dileza. Pensa numa mulher bonita. Aquilo ali não nasceu. Aquilo ali estreou. Aquilo ali não tem coxa. Aquilo ali é uma loucura. E aí ele começa a contar que você é linda, que você é maravilhosa. Alguns apresentam para a mãe, apresentam para a família, levam no final de semana para o sítio, para todo mundo ficar perto, as primas, as tias velhas. Todo mundo participando. O cara está numa, 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 numa loucura. Um deslumbre. Fia do céu. Falar em deslumbre. Espera aí. Hum, olha aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o meu sabonete. Ó, eu estou deslumbrado com o meu sabonete. Esse sabonete que é afrodisíaco, tá? Esse aqui é o Notches Calientes. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Porque agora eu sou garoto propaganda aqui da Original. Então, portanto, lojas Original para você conhecer a coleção do Jobber. E em breve tem mais coisas aí. Ah, mas eu aproveitei o deslumbre. Então, depois do deslumbre desse homem, o que que vem? Logo após o deslumbre vem a coleira. Porque se já passou a empolgação, já passou o deslumbre, vai chegar o momento em que chega a conta. Em que a mulher vai dizer, o que que nós somos? O que que nós é? Aí vem a coleira. Vem o momento de ele assumir a relação. Vem o momento dele se entregar ou não. Vem o momento que a conta chega. E aí é quando o cara fala, não sei, vamos ver. Estamos indo rápido demais. Não é contigo, é comigo. Eu tenho traumas. Eu não sei se eu estou preparado. Aquele discurso todo que você conhece. Esse é o estágio número 3. O quarto estágio, quero mandar um beijo pra você que está chegando agora. Obrigado pelo carinho, ó. Não esquece de se inscrever no canal, de me acompanhar nesse canal. Por favor, eu peço de coração. Eu sei que eu estou merecendo. Eu trabalho muitos anos pra vocês, mas sem você comigo aqui está difícil, tá? Ó, estamos no quarto estágio. É a decisão. É a hora de decidir. Ou eu paro por aqui e sou ficante, ou assumo o teu apaixonado e quero essa mulher. Por isso que você tem que se empolgar. Por isso que você tem que se impor. Por isso que você tem que batalhar. Depois da decisão, vem o quê? O quinto e último estágio. No quinto e último estágio é quando é a entrega. Ele se apaixona. Ele realmente quer casar, quer namorar, quer ficar, quer ser o amor da sua vida. E é aí que a coisa começa a acontecer. Mas o que que realmente, nisso tudo que eu passei pra você, o homem sabe usar que a mulher não sabe usar. Ele vive cada nível. Ele passa cada estágio. E você percebeu aonde é que realmente entrou o coração dele? Lá na decisão. Que isso é depois de quatro meses, mais ou menos. Lá pelo quarto mês. Então quando chega a decisão, é ali que ele vai realmente começar a entregar o coração. No resumo, pra que a senhora entenda, o que o homem tem, que a mulher não tem, o que o homem sabe usar, que a mulher não sabe usar, é o sangue frio. É o não se empolgar. E principalmente ter paciência. Mulher não sabe ter paciência. No primeiro momento em que você se empolga, você já está pensando que ele é lindo, maravilhoso, é o homem da tua vida. Você já está levando o coração no primeiro lance de saída. Eu sei porque eu convivo com vocês há muitos anos. Eu atendo vocês todos os dias. Todo dia você está dizendo sair com ele duas vezes. Estamos juntos há quinze dias. Jobber, faz um mês e meio, já posso pedir namoro? Ele me ama o suficiente pra gente ficar junto? E vocês estão ainda há um mês, há uma semana, quinze dias, dois meses no máximo. E a senhora já está o quê? Criando expectativa. Cedo demais. O seu sangue já está fervendo. Você já quer, já quer namorar. Então aprenda a ter paciência que o homem tem. Aprenda a ter sangue frio pra saber. Eu vou sair pra me divertir. Eu vou sair pra fazer festinha. Eu vou sair pra bater coquinho. Mas eu não vou levar o coração. O coração fica em casa, dentro do armário. Depois eu resolvo o que eu faço com isso. Enquanto você não tiver paciência. Enquanto você não tiver sangue frio. Enquanto você não já se entregar. Já criar ali aquela coisa do castelo encantado com o príncipe, o cavalinho e o bobo da corte. Não tem princesa. A coisa não rola. A coisa não anda. Então, meu amor, se você quer fazer igual o homem faz. Você precisa, primeiro momento, lembrar do que o Jôber está dizendo. Coração em casa, eu estou saindo, estou me divertindo. Lá pelo terceiro mês, eu puxo a corda e falo. E aí, neguinho, o que nós estamos vivendo? Aí já podemos resolver. Ah, mas essa ficante. Ok, pega teu boné, vai caçar outras ficantes. Porque não é o que eu quero. Aí sim você pode se impor e dizer, eu quero relacionamento. Mas nunca, jamais, no primeiro e no segundo mês. Compreendeu? Tá entendido? Já tem meu sabonete? Agora eu sou o cara saboneteiro. Confere que você vai adorar. Nossa, o melhor banho da sua vida. E é afrodisíaco. Os homens tudo ficam loucos correndo atrás de você, filha. Um grande beijo. Amor e paz.